O mês de maio foi escolhido para falar sobre um assunto que tem que ser prioridade durante todo o ano, a educação no trânsito, porque ela salva vidas. Para falar sobre o assunto, eu recebo Silas Bernardes, que é especialista em trânsito e faz parte da Polícia Rodoviária Federal. Eu recebo Rayane Batista, tenente da Polícia Militar de Minas Gerais e integrante do Batalhão de Trânsito. E recebo também o Ronaro Ferreira, integrante do Observatório Nacional de Segurança Viária. Muito obrigada, vocês três, por terem vindo. Boa tarde a todos. Estou conhecendo vocês dois agora, o Silas é meu amigo, conheço há muito tempo, né Silas? É um prazer estar aqui com você, Marcia. Prazer é meu, querido. Obrigada por terem vindo. E até sugerir convidar você, porque eu sei que o Silas tem muitas histórias ao longo das estradas de Minas, né Silas? 25 anos de trabalho, dei bastante histórias aí pra contar. Pra contar, né? Bom, a gente sabe que essa campanha, ela é fundamental, na verdade o ideal é que não precisasse dela, né? O ideal é que todo mundo já tivesse essa consciência, principalmente quem está aí o dia todo lidando com isso, de alguma forma tem que ser responsável por aquilo que faz. Mas infelizmente a gente vê que não é assim que acontece. Vocês fiquem à vontade pra falar as perguntas que eu fizer, não preciso direcioná-las, mas vocês fiquem à vontade. Pra vocês, o que é o maior causador de acidentes? É realmente as pessoas não observarem as leis, não obedecerem as leis, é o excesso de velocidade que já é uma desobediência à lei. O que pra vocês tem cada vez mais causado os acidentes? O que está em pauta, principalmente agora, é o uso do celular. As pessoas, elas não só falam no telefone durante a condução do veículo, mas também manuseiam o aparelho celular, o que é uma infração, tira a atenção do trânsito e é uma das principais causas dos acidentes hoje em dia. Olha só. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem ali cinco causas, né? E a gente vai mostrar cinco causas que mais matam no trânsito. E aí vocês comentam comigo. A gente vai chegar na sua, né, Rayane? Porque eu acabei atropelando aqui as nossas causas. Então, a número um é o excesso de velocidade. Essa causa, dentro da Polícia Rodoviária Federal, é estatístico, é uma das principais causas. É a principal causa é o excesso de velocidade. A velocidade é incompatível para o local que a pessoa está transitando com o seu veículo. Principalmente sob chuva, não é a mesma velocidade. Se está lá 110 por hora, é permitido. Mas se está sob chuva, não é mais 110. Tem que reduzir a velocidade e a maioria das pessoas deixam de reduzir. Querem andar. É falta de bom senso. E junto com isso, ali há outros fatores. Mas o excesso de velocidade é a principal causa nas rodovias federais do Brasil. E que quanto maior a velocidade, maior a energia envolvida no acidente. E energia é aquilo que destrói. Então, às vezes, para quem está dentro do carro, você pode pensar que 60 por hora é uma velocidade baixa. Mas para quem for atropelado a 60 km por hora, de cada 10 pessoas, 8 irão morrer. E 2 só vão ficar vivos. Então, assim, 60 por hora é alta velocidade, não é baixa velocidade. É, isso é interessante que muitas vezes o motorista não se lembra, não pensa nisso, né? Quer acrescentar mais um problema. Isso a gente verifica a importância do planejamento do dia a dia do cidadão. Porque, às vezes, na correria, não faz aquele planejamento para sair previamente, quer descontar isso no trânsito, para conseguir chegar ao compromisso no horário. E traz outros transtornos, porque os acidentes no trânsito vai fazer com que outros condutores se atrasem também. Então, gera um ciclo que fica infindável, né? Aqui no nosso trânsito viário. Exatamente. Verdade. Eu costumo falar, Márcia, que existem os 10 minutos que salvam vida. Se eu, o meu deslocamento para determinado local, eu demoro ali 30 minutos, eu não saio com 30 minutos, eu saio com 40 minutos. Com 40 minutos, eu tenho 10 minutos para eu gastá-lo como o trânsito me determinar. Então, não terei problema se atrasar um pouquinho. A maioria das pessoas que a gente encontra, que estão apressadas, ao abordá-las, elas dizem, estou atrasado, meu horário, faltam 10 minutos para eu chegar a uma determinada distância. Mas é muito longe. Ele deixa para descontar o atraso que ele teve, a desprogramação, que a tenente acabou de fazer comentário, no trânsito. Aí acelera demais, comete infrações de trânsito, deixa de guardar uma distância de segurança, excede a paciência das outras pessoas, explora as outras pessoas. E isso acaba causando um acidente, ele é inevitável. Verdade. E assim, outros acidentes até de brigas no trânsito por causa disso, né? Porque um está passando na frente do outro, fecha o outro, provoca uma briga. Tem pessoas que morrem, não bateram o carro, mas morrem porque brigaram no trânsito. E tudo isso é causado por esse excesso de... As pessoas já estão estressadas, as pessoas já estão nervosas, né? E aí, realmente, é uma ótima pedida para a prevenção dessa confusão toda, né? Vamos para o próximo, então? Segunda causa, beber e dirigir. Esta mistura é terrível. Esta é terrível, porque a bebida alcoólica tira toda a estabilidade e a capacidade de raciocínio, de reflexo, de reação da pessoa. Altera todo esse comportamento da pessoa. O critério de avaliação da pessoa, da proximidade de um veículo, da capacidade do veículo, da velocidade, os reflexos, qual a medida tomar no momento de tomar uma decisão, o que ele deve fazer, isso tudo fica comprometido. E é a principal causa de acidente com vítima. Veja que há uma estatística no Hospital de Base de Brasília, em que 86% das pessoas que dão entrada vítima de acidente de trânsito em Brasília, estão alcoolizadas. 86%. É um número muito alto. Representa quase a maioria absoluta de todas as vítimas que dão entrada naquele hospital. Isso é uma realidade em todo o Brasil. Nós que trabalhamos nas rodovias, nós temos constatado a maioria dos acidentes com vítima e principalmente as fatais, que é um número assustador no Brasil, inaceitável o que nós temos. Veja que nos últimos 10 anos, de 2008 a 2018, foram mais de 500 mil pessoas que morreram no trânsito no Brasil. E o que é terrível é que há mais de 3 milhões de pessoas com lesões permanentes. Em 10 anos, mais de 3 milhões de pessoas com lesões permanentes. São estatísticas que são números de guerra. 500 mil pessoas. Não existe guerra no mundo na última década ou nos últimos 50 anos que morreram tantas pessoas. 500 mil pessoas. O custo para a nação, altíssimo, para a própria família, quer dizer, é tudo. E infelizmente a pessoa, às vezes, que está alcoolizada, mata o outro que não tem nada a ver. A gente vê tanto isso, né? Famílias, às vezes, que são ceifadas inteiras porque o outro veio numa irresponsabilidade terrível e colidiu e houve essa fatalidade. Sim, aqui em Belo Horizonte a gente faz análise de todos os acidentes fatais e graves. E uma coisa que chamou muita atenção é os pedestres que foram atropelados porque estavam bêbados. Interessante que isso não é uma infração de trânsito, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade, mas ele estar bêbado na via pública levou a um problema sério para ele e, como você dizia, um problema sério para a família dele, entendeu? Assim, para quem estava no entorno, talvez até um sentimento de culpa em quem estava dirigindo. Sim, claro. Porque quem fica vivo não sai ileso de um acidente. Claro, com certeza. Quem sobrevive a um acidente carrega aquilo dentro dele. Mesmo ele não sendo culpado. Mesmo se ele não for culpado, a gente tem que aprender a digerir isso, a perdoar isso, a se perdoar nisso que aconteceu ou a perdoar o outro nisso que aconteceu. É verdade. Por isso que a gente verifica a conscientização do trânsito, ela não é só para o condutor, né? A conscientização serve para o pedestre, para o ciclista e, igual nós do batalhão de trânsito, a gente tem intensificado as operações de lei seca justamente para conscientizar os condutores porque, infelizmente, quando não há fiscalização, as pessoas não respeitam tanto a legislação, às vezes pensam, ah, é perto de casa, não existe perto quando está alcoolizado porque um trajeto mínimo pode ocasionar um acidente, né? E trazer transtornos para a família, igual você está falando, trazer transtorno, inclusive, para o processamento público que tem aquele gasto nos hospitais, aquela espera. Então, é muito difícil mesmo. Com certeza. Dois números, Marcia, são interessantes. Um é o custo de uma vítima fatal de trânsito. Aproxima de 600 mil reais uma pessoa. E as lesões permanentes, as pessoas que apenas foram lesionadas, tem um custo altíssimo, aproxima de 100 mil reais. Uma pessoa que apenas se envolveu num acidente e não teve ferimento, mas o custo é quase 30 mil reais o custo de um acidente. Porque a locomoção, a logística para atender um acidente é muito grande. São muitos organismos que trabalham juntos para isso aí. Agora, outro dado que eu gostaria de trazer aqui, que é importante, a Polícia Rodoviária Federal agora tem um equipamento que não precisa mais nem de a pessoa soprar o etilômetro para dizer se ele está alcoolizado. Basta passar perto dele, já sabe se ele está alcoolizado. Então, dá para fiscalizar uma quantidade enorme de pessoas com esse novo aparelho que está sendo agora distribuído para toda a organização e todo o Brasil terá. A pessoa passa perto dele, ele está alcoolizado. Aí, posteriormente, ele vai fazer o teste ou ele recusa o teste, como ele quiser, mas as consequências virão. Com certeza. Eu acho que a gente precisa lutar, eu gosto sempre quando a gente tem algum assunto relacionado a isso, lutar para que a nossa legislação mude, né? Essa questão de bebida. Eu acho um grande absurdo a bebida estar relacionada a esporte, a bebida alcoólica, a cerveja ser patrocinadora de jogos de futebol. Isso é um grande absurdo. A gente vê como o número de fumantes caiu depois que foi proibida a veiculação das propagandas de cigarro. Tem que acontecer isso com a bebida. As crianças, a gente vê que as mulheres, as moças, as crianças estão bebendo cada vez mais cedo, né? Elas estão se envolvendo com a bebida cada vez mais cedo. E é muito bacana, porque o ídolo dele, do futebol dele, faz propaganda de cerveja. Então, o que isso quer dizer na cabeça dele? Que isso é uma coisa boa. Isso é terrível. Isso acaba com famílias, a gente vê os moradores de rua, gente. Os moradores de rua, grande maioria foi morar na rua por quê? Por causa de bebida alcoólica. Começou, se tornou um alcoólatra e perde a família, perde o emprego, perde tudo. Então, a gente vê que o assunto não é só a bebida em si, né? Mas as consequências são muito graves. Bom, você quer acrescentar alguma coisa, Ronário? Ou a gente pode passar para o próximo. Então, vamos lá? A número três é a combinação de celular e direção, como a Tenente Rayane comentou com a gente anteriormente. Exatamente. E a questão do celular, engraçado, ele está falando sobre o pedestre alcoolizado, mas hoje também tem o pedestre conectado. E aí, ele não olha para atravessar, não tem a devida cautela e gera esse acidente, igual você falou. A pessoa que atropelou, né? Também tem uma consequência muito grave na vida dela, às vezes não teve culpa. Então, é uma consciência que tem que ter tanto do condutor quanto do pedestre, do ciclista, motociclista principalmente, porque ele caindo ali é uma lesão extremamente grave, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente vê motociclista também manuseando o celular enquanto está conduzindo o veículo. Gente, é demais, né? Eu fico lá na minha cozinha, na minha cozinha, no meu apartamento eu vejo, assim, uma rotatória, tipo uma pracinha, né? E os motoqueiros, eles passam na rotatória no celular, respondendo mensagem. E eu falei com o meu irmão, meu irmão, que é um corretor de seguros, né? Então, ele estava falando de uma pessoa que faleceu há pouco tempo, num acidente de trânsito, que era cliente dele e tal, e eu falei assim, olha, eu vou fazer uma estatística, eu vou ficar lá um dia na minha janela observando, mas eu já mais ou menos observo, 80% das pessoas passam dirigindo, utilizando o celular. E ali é uma curva, né? Já muitas pessoas bateram o pneu, já estouraram o pneu ali e não passam rápido, elas passam devagar. E a gente vê isso o tempo todo. Vocês têm observado isso também, como você disse agora, Raiane, que o foco esse ano está sendo muito nisso, né? No celular. E vocês já chegaram a observar, você agora na estrada, Silas, já chegou a observar acidentes por causa do celular? A gente tem constatado isso. Acidentes, inclusive, com fatais, em que a pessoa estava utilizando o aparelho de celular, a gente depois de abrir o aparelho, conseguir, a gente constata que a pessoa estava usando o celular naquele momento do acidente. É muito comum, tem sido muito comum acidentes graves por causa do celular. É uma irresponsabilidade e a gente vê como esse aparelhinho está tomando conta da gente, né? Todos os momentos das pessoas, até os relacionamentos, ao invés de ter um tempo de bate-papo, de conversa, está tomando tempo com o aparelho de celular. E é um cuidado. E dentro do carro, é equiparado a uma pessoa alcoolizada enquanto está usando o aparelho de celular. É verdade. O uso do telefone de celular aumenta em 400% o risco de acidente de trânsito. Então, é um aumento enorme. E quando inventaram o celular, a gente usava somente para telefonar. É. Aí, o que ele fazia? Ele roubava um pouco da sua atenção. Só que atualmente, a gente não usa para telefonar, a gente usa para teclar. Aí, o nosso olho vai para baixo, a nossa atenção é concentrada ali, a gente passa a não perceber o que está acontecendo em volta. É verdade. Então, e as pessoas estão ficando meio que obrigadas a responder o celular. Sim. Ah, mas eu mandei a mensagem, você demorou 15 minutos e não me respondeu, gente. O que é 15 minutos, entendeu? É. Quando eu chegar em casa, eu vou responder o telefonema, você pode responder as mensagens, entendeu? Ou a outra pergunta assim, tá, quando você está dirigindo, quem é que atende o seu telefone? Claro, porque se eu estou dirigindo, meu telefone toca, eu passo o telefone para minha filha, para minha esposa, para quem eu estou dando carona, ele atende, ele vai falar que eu estou dirigindo. Sim. E se for, ele vai me dar algum recado, só que ele é o meu filtro para poder me ajudar a enxergar o que está acontecendo naquele local. E se estiver sozinho... Na medida em que eu atendo o telefone, eu não sei o que está do outro lado. Quer dizer, se eu atender a pessoa perguntar assim, que horas você vem? Ah, eu chego em 10 minutos. Poxa, eu consegui responder. Tá, se eu atender o telefone, for minha esposa falando assim, eu estou aqui no pronto socorro com o nosso filho... Imagina, adrenalina... Gente, esquece, a minha cabeça vai desorientar, eu não sei o que eu vou conseguir fazer. Quando eu estou no carro com os meus filhos e minha filha, a Mariana, que está fazendo aniversário hoje, né, linda, maravilhosa, ela é minha secretária. Eu falo, porque a gente lembra, porque quando a minha vida é muito corrida, o risco do celular é muito isso. Eu sei que eu vivo isso, essa luta todos os dias. Você está dentro do carro, você lembra, nossa, eu tenho que mandar mensagem para fulano, que eu tenho que falar isso com fulano. E se eu não fizer agora, eu vou esquecer. Quando ela está comigo, Mari, manda agora mensagem para fulano, fulano. Quando ela não está, eu tenho que me vigiar e me segurar e falar assim, bom, eu tenho que esperar a hora para eu poder ter tempo de mandar essa mensagem. Porque a tentação é que, pelo menos quando o sinal fecha, eu consigo mandar essa mensagem. Então, realmente, é uma luta. A gente não está falando aqui para você de uma coisa que a gente não vive, não. Todos nós vivemos, é uma luta, não é? Não, e o aparelho telefone, igual ele falou, tem várias ferramentas. Uma das ferramentas dela é justamente o quê? O GPS. Aí a pessoa vai e fala assim, não, eu vou colocar o trajeto aqui, aí no meio do caminho vê que colocou o endereço errado ou que entrou na rua errada e quer consertar. Não para o carro. Aí, se você vai abordar a pessoa, ela fala, não, mas é só o GPS. Não é só o GPS, isso aí também tira atenção. Então, tem que colocar o caminho, coloca lá no equipamento apropriado para poder não precisar de segurar o telefone. E se caso der alguma coisa errada, parar o carro para depois verificar o endereço e corrigir se for necessário. Joia. Márcia, algo que é importante a gente frisar é que não é simples envolver-se em um acidente de trânsito, não é apenas danos materiais. Mas é terrível carregar a marca, eu matei uma pessoa, eu tirei a vida de uma pessoa. Isso é uma marca indelével, nunca mais se apaga. Mesmo quando... Além das consequências processuais, ter o nome gravado, ele matou uma pessoa no acidente de trânsito. Isso fica para o resto da vida. Isso marca a gente e eu vejo as pessoas que às vezes se envolveram, nem culpados eram, mas entram em pânico. Eu sou culpado. Não, você não é culpado. Ele cruzou aqui na sua frente, mas você não é... Calma, a calma. A pessoa está desesperada porque envolveu-se em um acidente de trânsito. E essa reação da pessoa é normal. É isso mesmo que vai acontecer com todas as pessoas que tiram a vida de outra pessoa. Isso não é simples. É verdade. Vamos lá então para as próximas. Não usar setas que indicam as intenções de manobras. E distância do veículo da frente. São coisas básicas que todo motorista tinha que observar e praticar, né? Sabe como que eu resolvi isso para mim? A questão da seta? Eu ligo a seta até para entrar na garagem de casa. Hábito, né? Criar o hábito. Resultado, eu gerei um hábito para mim. Então, todas as vezes que eu vou virar o carro, ligo a seta e pronto, resolvo o meu problema. Porque eu estou condicionado a usar a seta para todas as manobras que eu vou fazer. O problema é a exceção. Não, aqui é só, não tem ninguém vendo, então eu não vou ligar a seta. Quando ele precisar, novamente, não será no automático. É verdade. E a distância também, né? Que é importantíssima. A distância, ela é uma forma de prevenção, né? Porque a gente tem que adotar a direção defensiva. Porque a gente está sujeito ao erro do outro. A gente está indo na sinalização certinha e tal. E essa distância é justamente para caso o outro erre, você ter condições de parar antes de você causar um acidente. Inclusive, um terceiro inocente pode ser lesionado também, né? Sim. E aí, uma dica prática para a gente perceber se a gente está muito próximo ou não, é a gente ficar observando o veículo da frente. Então, vamos supor, na hora que ele passar por um poste, por um buraco, por uma mancha, você conta, mil e um, mil e dois, mil e três. Se você passar pelo mesmo lugar, antes de falar o mil e três, você está perto demais. Se ele pisar no freio, você não vai dar conta de frear antes de bater nele. Então, ele tem que ter um tempo para conseguir reagir se algo der errado, se algo for feito diferente do que a gente esperava, né? Com certeza. Dos acidentes de trânsito, esta é a principal causa. Ronaro, fala um pouquinho para a gente, que observatório é esse? Vocês ficam só observando? Não, a gente observa e mais porque a gente coloca os outros para trabalhar. Na verdade, eu fico muito feliz de poder falar do Maio Amarelo, porque esse é um movimento que está acontecendo em mais de 26 países, em mais de 400 cidades. E isso foi uma iniciativa de um grupo de brasileiros, que em algum momento pensou, gente, esse trânsito nosso está muito difícil, está muito complicado, tem muito acidente. Vamos fazer alguma coisa para mudar? Tá, mas quem vai fazer? Não é só o observatório. O observatório estimula outras instituições que façam. E aí, instituições como o seu canal de televisão, como a escola, como uma empresa, entendeu? Ela acaba realizando alguma palestra, alguma campanha educativa, alguma ação. Que bom. Então, realmente, o Maio é cada vez mais amarelo, na medida que as pessoas colocam o Amarelo no Maio, entendeu? Então, agradeço a vocês pela ajuda para que isso aconteça. E aí, também desafio os nossos ouvintes aí, o que você pode fazer para que tenha menos acidente na sua cidade, no seu bairro, na sua empresa ou na sua escola? Isso mesmo. É você quem constrói o seu ambiente. Isso. E o Amarelo, exatamente, em referência ao Amarelo do sinal, que é a tensão, né? Atenção, cuidado, o sinal vai fechar. Atenção, cuidado. A gente, então, agora vai mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. E são crianças, por quê? Crianças são muito, é um número muito grande de vítimas no trânsito. Vamos ver. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com o bojo roubou, você ouve? Mas agora está na hora de você me ouvir. O pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é pra gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem está andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem dia de batalha na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça. 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 Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Muito bom. Parabéns. Linda, linda a campanha. Tocante. Realmente, os pais que não ouvirem seus filhos, né? Depois disso, que já não ouvia muitas vezes, estão meio insensíveis. É isso aí. É uma questão muito cultural, né? O não parar, eu diminuo no máximo. Ah, não, dá tempo de eu passar no sinal. Tudo isso que a gente está falando aqui. E você falou uma coisa interessante aqui em off, né, Monário? Sim, na verdade, quando você abriu o programa e pensou assim, qual é a principal causa de acidente? Foi a resposta que me veio à cabeça. Mas aí, a gente falou de outras coisas. A principal causa de acidente de trânsito é o egoísmo. Quando eu penso que eu vou chegar primeiro, a minha bebida é mais importante, eu atender o meu telefonema é mais importante do que a sua vida, entendeu? Eu chegar rápido é o que mais conto. Quer dizer, se eu estou preocupado só comigo, os outros não contam, os outros não servem, eu passo por cima dos outros. Não pensa nem na própria família, né, muitas vezes. A gente sabe que é uma questão cultural, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, um amigo nosso estava lá andando de moto e ele disse assim, o guarda me parou, me multou. E falou que eu não parei na placa de para. E eu falei assim, não, mas eu parei sim. Ele falou assim, você não parou, você não colocou o pé no chão? Quer dizer, um motoqueiro não para uma moto se ele não colocar o pé no chão. E por mais que você reduza a velocidade ali e consiga equilibrar, você não parou. Parar é parar. E a gente sabe que eles surgem do nada, né? A questão da legislação e da autuação é importantíssima para a educação, infelizmente, do povo. Porque as pessoas acham que o americano é mais educado que todo mundo. Não é, é porque ele sabe que ele vai ser penalizado, ele vai ser no bolso e duramente também. A gente precisa também ter leis mais rígidas. Por exemplo, você citou um caso aí em off, Silas, você pode citar para a gente. A pessoa vai para a delegar acima, daqui a pouco ela sai, ela paga uma fiança, ela continua dirigindo. Márcio, eu vou citar alguns casos aqui. Brasília. Tinha um problema de atropelamentos em Brasília que era endêmico. Terrível. Lançou-se campanhas na televisão, no rádio, na imprensa, panfletagem, orientação, cartazes, outdoors, todos os meios. Não resolvia. Lançaram uma campanha de multa. Todo mundo que furava a faixa de pedestre, o pedestre pôs o pé na faixa e tinha que parar. Resultado, dos veículos licenciados na região metropolitana de Brasília, cada veículo tomou em média três multas. Resultado, vai em Brasília hoje. Pôs o pé lá, todos pagam. Então, o cidadão sente isto. Há um encrudescimento das normas. Hoje, por exemplo, dirigir sob efeito de álcool, a multa, só a multa de trânsito, aproxima de três mil reais. Então, isso é só a multa, além da retenção da habilitação, mais um processo administrativo, a suspensão do direito de dirigir, mais um processo criminal se se envolver em acidente de trânsito, é um processo criminal. Hoje, é com prisão. Agora é prisão mesmo. Então, há consequências, essa brincadeira não fica aí abaixo dos 25, 30 mil reais um acidente com vítima. E não estou dizendo um fatal, que pode agora, inclusive, ir ao tribunal do júri, porque as coisas estão mudando no Brasil. Há uma necessidade. Desde as multas de ultrapassagem em faixa contínua, que é 1.500 reais, uma forçar a passagem entre veículos transitando em sentidos opostos, que é gravíssima, que ela causa a colisão frontal, essa também é 3 mil reais. Então, há um valor bem alto e eu acho que dói. O que me dói também é encontrar uma pessoa, às vezes, com um veículo velho, uma pessoa que não tem lá muito dinheiro, cometendo infrações gravíssimas. E a gente fica assustado. Eu pergunto às pessoas, por que você está fazendo isso? Eu estou com pressa, mas não tem justificativa para isso. Não tem. Nós temos que, infelizmente, trabalhar firmes os órgãos de trânsito, todos em conjunto, e penalizar aqueles que insistem em cometerem infrações de trânsito, que resultem em acidente de trânsito. Com certeza. É, no batalhão de trânsito, a gente agora, no Maia Amarela, a gente está fazendo as operações blitz educativas. Os militares entregam panfletos, tanto para os pedestres, quanto para os condutores que são parados nas operações, para poder conscientizar mesmo. Porque, infelizmente, a gente tem que tomar providências em relação às infrações que são cometidas, justamente para poder garantir a segurança dos demais usuários da via. Então, a gente faz essa conscientização deles, a gente está fazendo essas palestras também nas empresas, principalmente empresas que trabalham com logística, que têm aqueles motofretes, aquelas questões, para poder todos estarem conscientes das consequências, tanto administrativas, quanto penais, inclusive, em relação a alguns cometimentos. De infrações no trânsito e, para poder conscientizar mesmo, a gente conseguir garantir cada vez mais a segurança viária. Com certeza. Bom, a gente vai fazer uma pausinha aqui no nosso bate-papo e conferir o depoimento da Gabriele Dutra, que sofreu um acidente de trânsito com a família em dezembro de 2018 e que, graças a Deus e ao uso do cinto de segurança, ninguém teve ferimentos graves. Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Gabriele Dutra e eu acho muito importante falar sobre essa campanha do Maio Amarelo, promover essas ações de conscientização do trânsito, falar sobre o uso do cinto de segurança, que no meu caso, por exemplo, foi algo fundamental. No final do ano passado, eu sofri um acidente de carro com a minha família. A gente estava viajando para a casa dos meus avós, que fica no norte de Minas, e assim, eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, porque é tudo muito rápido, mas quando eu percebi, meu pai havia perdido o controle do carro, a gente saiu da pista e o carro só parou quando ele bateu em uma árvore. E ao mesmo tempo que é tudo muito rápido, é um momento de tanto desespero que a gente consegue descrever cada segundo. E nesse caso, eu falo que em primeiro lugar foi Deus que nos protegeu, mas em segundo lugar foi o cinto de segurança que fez toda a diferença. Estava todo mundo com cinto, meu irmão de dois anos estava na cadeirinha e assim, foi muito importante. Tanto que as únicas lesões que eu tive, por exemplo, foi no abdômen e outra perto do pescoço devido ao uso do cinto. Então assim, falar sobre trânsito, falar sobre essas campanhas é importante sim. As pessoas precisam ter essa consciência da importância do uso do cinto de segurança, da importância de se preparar, por exemplo, para uma viagem, porque trânsito não se briga. Gente, preservem a vida de vocês e preservem a vida das outras pessoas também. Obrigada, Gabi. Um beijo. Gabi está aqui com a gente. Ela trabalha aqui com a gente no Sempre Feliz. E graças a Deus, né, Gabi? Está tudo bem? Todo mundo bem? Por causa da consciência e da obediência, né? Porque tem gente que é consciente, mas não é obediente. Então não adianta nada. Queridos, o nosso tempo está acabando. Eu queria que cada um falasse aí das suas considerações finais, porque infelizmente a gente teria muito mais coisa para falar, mas eu acredito que já deu para a gente alertar bem a população, os nossos telespectadores. Fiquem à vontade. Bem, eu agradeço a oportunidade. Você ia falar, Silas, desculpa, sobre o corredor dos motoqueiros. É o alerta, né? Hoje, a principal, os principais vítimas de acidente de trânsito no Brasil hoje são os motociclistas, principalmente pela conduta irresponsável de insistir em andar no corredor. O corredor constitui uma infração de trânsito, que é deixar de guardar distância lateral de segurança. Leva o retrovisor da gente? E está ocasionando um acidente terrível. Atendi há poucos dias atrás uma colisão traseira, de uma moto na traseira da outra. Três pessoas caíram para a direita. A carreta passou na cabeça de três. E um sobreviveu. Então isso é terrível. Num acidente, duas motos morreram em três. Isso é inadmissível. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para você que está nos ouvindo nessa tarde. É que se você pretende ter uma vida tranquila, ser um bom motorista, sai mais cedo de casa e ande longe do carro da frente. Joia, muito obrigada, Silas, que eu teve um beijo na sala. Uma honra para mim estar aqui. No trilhinho lindo de filhos. Hoje é nosso aniversário de casamento. 22 anos. É, só sobre o vídeo, me ouça, que passaram ali. É interessante que no Batalhão de Trânsito, a gente trabalha com a Transitolândia, que faz a educação das crianças mesmo. Porque às vezes é a própria criança que chama a atenção dos pais, né, quando está nos veículos. Então, eu queria agradecer, ô Márcio, pela oportunidade de estar aqui hoje para poder falar dessa campanha que é tão importante e deixar mesmo a mensagem para todos os ouvintes em relação à conscientização na direção dos veículos, os próprios pedestres para ter aquela atenção para poder atravessar. e pedir a todos para seguir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Siga-nos lá, a gente tem várias dicas de segurança. Então, muito obrigada. Nossa, que agradecemos. Ainda seguir uma tenente linda dessa, você vai querer seguir, né? Não só ela, mas as redes sociais da Polícia Militar. Obrigada, viu, Rayane? E você, Ronaro, últimas considerações. Pode falar na câmera 2? Não, queria deixar uma reflexão, entendeu? Porque daqui a pouco eu vou sair daqui, vou para o trânsito, você também. Quando você está no trânsito e aparece alguém no meio do caminho, ele é um obstáculo? Ou ele é um ser humano? Alguém que deve ser amado, respeitado, a quem você deve querer, a quem você deve dar, tá? Então, pense, quando você está no trânsito, você torna o trânsito melhor para os outros que estão ali com você? Ou você quer o trânsito todo para si mesmo, entendeu? A rua é minha, o semáforo é meu, o tempo é meu, a velocidade é minha. Então, assim, acho que vale para a vida de cada um. Quem quiser conhecer mais sobre Maio Amarelo, procure maioamarelo.com. Lá você vai encontrar essa campanha que a gente assistiu e várias outras que podem ajudar você a ter uma vida melhor para você. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.